Não fui eu que me candidatei, foi o Bloco de Esquerda que avançou com o meu nome e eu aceitei num espírito de serviço, atendendo à especificidade do cargo que está em causa. E deveria dizer que a realidade de provedor de justiça não é uma realidade que, apesar de todos os incómios, eu creio que nunca encontrei ninguém que abertamente fosse contra, não há ninguém contra as provedorias. Mas para mim a provedoria, a nossa provedoria, está em crise. Está em crise. Corre o risco de vir a transformar-se em algo de neutro, de neutro, de absorvido por uma normalidade que anula a razão de ser da existência da provedoria. Toda a gente sabe que não tem sido dado a este órgão de origem constitucional a dignidade, a efetividade de meios para poder exercer a sua função com valor, com qualidade e que, se não for a qualidade dos provedores anteriores, nós cairíamos numa situação que é de todos propalarem a ideia de que é necessária uma provedoria e todos fazerem o possível por impedir que ela, na realidade, exista. Estou a exagerar um pouco para chamar a atenção para uma realidade que não tem havido, em meu entender, coragem de dizer que ela precisa de ser revista. Temos um ordenamento jurídico para a provedoria que é, vamos dizer, impecável, excelente, até certo ponto. Podemos até honrar-nos, como acontece em outras áreas, de termos a melhor legislação entre os demais países, mas depois a sua aplicação fica muito aquém daquilo que é necessário. chamava a atenção para o problema seguinte. A provedoria surge a partir de uma constatação de que o sistema democrático tem defeitos e precisa de algo mais que nem impossibilidade de serem os órgãos próprios eleitos por sufrágio universal de o fazer. Então, vamos buscar alguém de fora que tenha as seguintes características. Seja independente, aliás, bastará ver os termos da própria lei, que tenha integridade. O que é que quer integridade? É integridade democrática e que receba o apoio de quem? Da Assembleia da República. É aí que está a legitimidade do provedor. O provedor tem que ser uma pessoa que inspire confiança, não apenas em quem o escolheu, mas também na generalidade, enfim, dos destinatários da sua função. E é nesse sentido que eu digo que a provedoria surge, não é por acaso que surge de uma petição de advogados. Não é por acaso. A provedoria não é uma função ligada, essencialmente, à vida académica. E, essencialmente, a outros ramos de atividade que, porventura, possam ser chamados assim à colação. Aqui trata-se de alguém que inspire confiança a todos. Para quê? Para ser humilde perante o mais pequeno dos cidadãos. Isso é fundamental. Não é preciso ser jurista, não é preciso ser académico, não é preciso ser uma pessoa de grande envergadura. Tem que ser uma pessoa leal à cidadania democrática. Depois, tem que ser uma pessoa que dê andamento rápido e informal a essa pequena ou grande queixa que seja apresentada. E, em tudo isto, nós estamos a fazer uma crítica aos demais poderes do sistema democrático. Porque quem devia ter essa humildade e quem devia atuar com rapidez era o próprio Estado, a própria administração, os próprios partidos. E, porque se sente a necessidade de culmatar dificuldades, então vai-se buscar alguém que ajude, que ajude, com a confiança de todos, se possível, sem inclinações, alertar para as coisas que aqueles que estão mais próximos delas não conseguem ver. Não conseguem ver. Daí que eu diga que a provedoria é algo que está intimamente ligado àquilo que é o meu conceito, infelizmente não é o conceito vigente, do que é o advogado. O advogado é aquele que medeia, faz uma mediação entre o direito, o cidadão e a estrutura que o Estado utiliza para todos os litígios. Ele medeia, medeia. Daí que eu vos diga, senhores deputados, que aceitei ser candidato, com base nos meus 43 anos de profissão de advogado. É por isso que quando me pedem o currículo, eu normalmente insisto para que ponha advogado. Não é preciso mais. Porque no meu tempo ser advogado era algo que, efetivamente, tinha significado. O mais próximo disto seria o bom conceito do Ministério Público, chamado advogado do Estado, com toda a inquinação do termo. Bem, e é com esses 43 anos que eu venho assim aqui, acrescidos de mais 4, de uma provedoria em que eu estive escolhido por unanimidade por todos os partidos, e de onde depois acabei por ser retirado por um dos partidos que me tinha escolhido inicialmente. Com estes termos, eu queria dizer-vos que a primeira coisa que um provedor, neste momento, seja ele qual for, e eu quero aqui dar uma palavra de apreço a todos os meus colegas de candidatura, que realmente trazem à Provedoria de Justiça um grande acréscimo de valor e de dignidade. fiquei atento às declarações de todos, porque estive a escutá-las, e direi que é realmente um gosto poder contar com os contributos de todos aqueles que aqui se apresentaram antes. Diria, portanto, que a minha opinião da Provedoria é uma opinião instrumental. Eu sou fervorosamente, neste momento, face ao Estado que temos a favor da existência da Provedoria. Ela é necessária, absolutamente necessária, porque se não houvesse a Provedoria, estaríamos muito pior. Estaríamos muito pior. E, nesse sentido, direi que qualquer provedor, olhando a estes anos todos que houve para trás, às experiências havidas e aos resultados obtidos, qualquer provedor vai ter que dizer vamos ter que atualizar o ordenamento jurídico da Provedoria, alterando os limites que lhe são impostos, dando-lhe os meios que ele certamente nunca teve, e atualizando para as circunstâncias da conjuntura atual a função da Provedoria. Aplausos Tchau.